Olá, meus amigos, que Deus lhes bendiga em nome de Jesus e me gostaria hoje hablar com os teus um pouco mais acerca do Salmo 34, este Salmo de Davi que nos trai uma ensinança muito importante, porque tudo o que queremos é que o te se fortalezca em la Palabra de Deus. O te que se encontra e que sai neste momento passando por um problema grande, difícil, um problema familiar, um problema econômico, o te que está sofrendo um rechaço, uma humilhação, uma persecução, uma injustiça, que se todos lhe abandonaram, lhe volveram na espalda, o te que não pode contar com nada, mas o te que pode contar com Deus, porque ele nunca lhe abandonará, nunca lhe deixará solo. Tudo o que o te necessita ser é usar a fé, é creer em as promessas do Senhor Jesus que diria o que estaria com nós todos os dias, que nunca nos abandonaria. E se o te invoca o seu nome, os céus se abrirão para o te. Se o te invoca o seu nome, Jesus que está sentado à la derecha del Padre, ele intercederá junto ao Padre por usted. Ele é de nosso abogado. Ele não é apenas o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo. Ele não é apenas aquele que sacrificou sua vida em la cruz. Ele também ressuscitou, venciou a morte e está sentado à la derecha del Padre para interceder por nós outros, interceder a todos aqueles que clamam a Deus através de seu nome. Não importa o que os te haja hecho. Não importam seus pecados, seus errores, seu passado. Porque Jesus não vino para rusgar a nadie. Jesus não vino para condenar. Ele vino para salvar. Só Ele nos compreende. Ele conoce o nosso interior. Ele nos escudrinha. Os homens veem o exterior. A aparência, o que está delante dos olhos. Pero só Deus vê o coração. A sinceridade do coração. A fé que temos em Ele. E você não pode desanimar-se. Você não pode retroceder. Dar marcha atrás. Não retroceder nem para tomar impulso. Podemos retroceder. Não. Jamais. Teremos que avançar. Seguir crejendo. Não é porque passamos por lutas, passamos por problemas, que Deus nos abandonou. Não é porque aos olhos humanos o problema seja muito grande, muito grande, que é um caso perdido, que é algo impossível. Não. Não há impossíveis para Deus. Davi, ele não podia contar com nada. Imagina você. Ele é rei de Israel. Ele perseguia. Ele é récito de Israel. Ele perseguia. Ele caçava como se fosse um animal. Pero Davi buscou refúgio em Deus. Ele buscou fortaleza em Deus. Ele buscou ao Senhor. Ele clamou. Lua invocou. E Deus lhe respondeu. Deus lhe librou de todas as suas angústias. De todos os seus temores. E ele diz aqui, neste salmo, Los que miraram a ele foram alumbrados, e seus rostros não foram avergonçados. Este pobre clamou. E lhe ojou o Senhor. E lhe librou de todas as suas angústias. Ele era pobre. Ele era muito pobre. Porque havia perdido tudo. Pero Deus não está mirando para la condición. La condición social, econômica. Se uno es pobre, se uno es rico, feio, bonito, gordo, flaco. Deus não está mirando isso. Ele mira la fé. Es nuestra actitud de fé que hace la diferencia, que mueve la mano de Deus para bendecirnos. E usted, que está ahí, que saz, en una profunda depressión, usted que está ahí angustiado, lleno de temores, de preocupaciones, invoque el nombre de Jesús. Clame a ele ahora, ahí mismo. No espere más. No perda más tiempo. Clame a ele, e ele le responderá. Ele se manifestará en su vida. Ele no hace acepción de personas. Ele no discrimina a nadie. Ele está listo para manifestarse cuando lo invocamos con un corazón sincero. Todo lo que Dios busca es la sinceridad en el corazón. Invoque su nombre y usted obtendrá la respuesta. usted va a levantarse de este problema. Usted va a levantarse. Passe lo que pase, puede todo el infierno levantarse en su contra. Usted va a vencer este problema. Porque no hay problema que no tenga solución. El Espíritu de Dios, Aquele que está en nosotros es más grande, mayor, más fuerte que aquel que está en este mundo. Y usted vencerá esta batalha. Puede que no suceda hoy, mañana, pasado mañana, pero persevere. Mantenga-se firme en su fé. Porque la victoria vendrá, como vino para David, vendrá para usted también. Haga eso. Ponga su fé en acción y comience a aclamar a Dios. Comience a tomar actitudes aposado en la palabra de Dios. Y no se deje abatir por palabras. Palabras negativas, palabras de dudas. No se deje influenciar por las circunstancias de la vida. Porque cuando nosotros ponemos la fé en acción, lo imposible se vuelve posible. Que Dios les bendiga y comparta con los amigos y familiares este mensaje, esta palabra de Dios que es para fortalecer su vida, es para levantar su vida, para que usted pueda vencer a estos problemas que tanto le afligrem. Y mañana, vamos estar aquí una vez más con nuestro café espiritual, nuestra meditación de la palabra de Dios. Hasta mañana. Que estén bien.